Meu nome é Renata, eu sou de São Paulo, do Brasil, e o meu sonho verde, bem, eu sonho com o dia que todas as pessoas, todos os animais e todas as formas de vida compartilhem o mesmo espaço harmonicamente, harmoniosamente, e que todos eduquem todos, as plantas, os animais, as pessoas, todo mundo. Esse é o meu sonho.